Tempo, né? E aí, todo mundo por aí? Fala aí, Giovana. Desculpa a minha voz, eu ainda não tô recuperado, não. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Giovana. Obrigado, Giovana. Mas vocês estão conseguindo me ouvir, não é? Mesmo com essa voz assim, tá dando pra me ouvir? Beleza. Bom, nossa, a gente tem algumas aulas que eu não dei, né? A gente tá precisando de reposição, já tô combinando com o pessoal da Estatera. A aula de hoje é sobre cones, não é? Fala aí comigo se não é sobre cones. Isso, obrigado. Então, vamos nessa, vamos falar sobre cones. Eu vou, primeiramente, o que eu vou fazer? Vou fazer um resuminho, né? Rapidinho, sobre essa parte. Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Me diz aí se tá fluindo, se tá tudo bem. Estão conseguindo ver a minha tela aí também? Beleza. Então, vamos lá, pessoas. Obrigado aí pela presença de vocês. E desculpe aí a má qualidade, mas... Infelizmente, é o que tem pra hoje. Vamos lá. A gente já tinha falado sobre... Pra gente chegar em cone, teoricamente, a gente já falou sobre cilindros, não é? É que tem tempão que a gente não se vê, não se fala, então eu perdi direito a noção. Mas o cone é a parte do cilindro, né? Todo sólido que tem a parte de cima igual a parte de baixo... Vamos lá. Isso daqui é um prisma, certo? Ó, ó. Isso aqui, por que eu sei que ele é um prisma? Porque a parte de cima dele é igualzinha à parte de baixo. Essa parte de cima que a gente chama de base é igualzinha a essa parte de baixo aqui, ó. Então, bases iguais, nós temos um prisma. Aí, logo depois, a gente falou sobre os cilindros, né? Aí tem gente que consegue perceber algumas coisas, né? Fica encucado e fala assim, poxa, prof, mas o cilindro, ele também tem figuras iguais em cima e embaixo. Então, por que a gente chama de cilindro e não chama de prisma? O cilindro é um prisma. Ele só é um prisma circular, certo? Tanto pro volume do prisma, é a área da base vezes a altura. Tanto pro prisma de cima quanto pro prisma de baixo. A diferença é que o cilindro, a base é sempre circular. No prisma, lá em cima, né? Aquele lá de cima, a base pode variar, pode ser triangular, pode ser quadrangular, hexagonal, etc. Mas o cilindro, não. O cilindro é sempre circular. Mas, com prisma, sim. E aí vem uma outra família de sólidos, que é uma família onde não tem a mesma figura em cima e embaixo. Na verdade, nós temos uma figura embaixo. E na parte de cima, a gente tem um pontinho que a gente chama de vértice. Isso serve pros cones e também serve pra uma outra série de sólidos, que a gente chama de pirâmides, né? Tá aqui um vértice também, ó. Então, isso daqui é uma pirâmide. É a mesma coisa entre o prisma e o cilindro, né? Eles são parentes muito, muito, muito próximos. Os cones e as pirâmides também são parentes muito próximos. Tanto que o volume dos dois é a área da base vezes a altura. E como tem aquele vértice lá em cima, é sobre 3. Então, todo sólido que tem um vértice oposto à sua base... Que tem um vértice oposto à sua base... A gente calcula o volume como a área da base vezes a altura sobre 3. É a mesma coisa do prisma. A gente só divide isso por 3. Beleza? Não é só isso que interessa pra gente de cone. Na verdade, quando se trata de vestibular, de cones em vestibular... Na escola, não. Na escola, o professor pede pra gente calcular o volumezinho mesmo. Mas, no vestibular, não é essa fórmula de volume que atrapalha a gente. Por exemplo, quando você planifica um cone... Se você planificar um cone, por exemplo, você vai cortar ele aqui, ó. Tchac, 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 tchac. Você vai cortar aqui pra tesoura. Beleza. Se essa parte da base for um buraco, igual um chapéuzinho de aniversário, a planificação vai ficar essa daqui, ó. Quem nunca abriu um chapéuzinho de aniversário não sabe o que é bom, né? Fica grampeado ou fica colado aqui. Dá o maior prazer em estragar isso daqui, rasgar aqui. Aí virava como se fosse um... Como é que é o nome daquele negócio que é abana? Um leque, sei lá, um negocinho pra abanar. Ficava exatamente igual a isso. Aí a gente tem uma grande dúvida, né? O que é isso daqui? Isso aqui é a parte lateral do cone. Então a área lateral do cone é a área dessa fatia, desse novo círculo aqui, ó. Tá vendo? É um círculo que não é o círculo do cone. Não, não. Aí você fala assim, poxa, mas qual é a área lateral, então? É π, R, G. Caraca, tem que decorar isso? Bom, você pode até tentar chegar a essa fórmula, deduzindo por aqui, deduzindo por ali. Mas não é uma coisa tão rápida. Então se você puder decorar essa fórmula, melhor. Aí você fala assim, ah, é o R de raio. E esse G? O G é o quê? O G é de geratriz. Quando a gente tem um cone reto, que é a imensa maioria dos cones que a gente trabalha, o que significa ser um cone reto? O vértice se projeta no centro da base. Aí a gente fecha aqui para dizer que isso aqui é o raio, isso daqui é a altura. Aí a gente encontra a formação de um triângulo retângulo, onde essa linha de fora é o que a gente chama de geratriz. Como qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então nos cones retos, apenas nos cones retos, essa relação aqui é verdadeira. Ah, mas se o cone não for reto, o cone vai ser o quê? Vai ser um cone oblíquo. E como é o cone oblíquo? O cone oblíquo é assim. Sabe quando você vai no teatro e tem um fecho de luz, assim, o cara vai lá para um holofote aqui, ó, vai lá para o palco e faz isso daqui. Isso aqui é um cone de luz. A altura desse cone de luz, ela é projetada aqui, ó, fazendo 90 graus com o plano do chão. Só que essa altura é uma altura que não está no centro da base. Toda vez que a sua altura não está no centro da base, o seu cone é chamado de cone oblíquo. E no cone reto, você tem a geratriz de um lado e do outro. Aqui no cone oblíquo, esse cara aqui tem medida diferente desse. Elas não são iguais. Tá certo? Ah, mas o volume do cone reto se calcula como? A área da base vezes a altura sobre 3. E o volume do cone oblíquo? A área da base vezes a altura sobre 3. A gente calcula da mesma forma os dois volumes. Tá legal? Não é só isso que é interessante para a gente de cone. Na verdade, o mais interessante, o que mais cai de cone, é essa outra parte aqui que eu vou colocar um outro slide branquinho aqui, que eu usei um. Agora vou usar mais um. Beleza. Olha aqui, ó. Vou botar até de uma outra cor aqui para chamar a atenção. Quando você tem um cone com o vértice para baixo, a gente está falando aqui de um reservatório cônico, onde a gente pode colocar coisas aqui dentro, né? Prestem bem atenção. Se por algum motivo você colocar um líquido aqui dentro, e esse líquido preencher esse cone até essa marca aqui, você vai ter essa partezinha aqui preenchida e essa outra parte vazia. Nesse momento, a gente dividiu o nosso cone em dois pedaços. Um cone menor e uma parte de cima que está vazia ali, que a gente chama de tronco de cone, certo? E essa parte aqui de baixo é um cone menor. E isso aqui tudo é o cone maior. Galera, se eu por um acaso cortar aquele cone ali no meio, você consegue visualizar que nós temos um grande triângulo e um pequeno triângulo ali, ó. Se eu cortar isso no meio, vou botar aqui uma outra cor só para a gente ver, ó. Se eu cortar essa parada aqui no meio, ó. Cortei aqui, ó. Tirando esses dois triângulos, vocês conseguem ver esses triângulos aqui? Conseguem ver que os triângulos são semelhantes? Então, tudo de tronco de cone, a gente resolve por semelhança. Quando você tem um cone dentro do outro por algum motivo, a gente resolve por semelhança. Então, lembra aquele A está para B assim como C está para D? É exatamente isso. Semelhança de triângulos é exatamente isso que a gente vai fazer. Ah, prof, mas eu vi no YouTube, no Google, na escola, que o professor me deu uma fórmula do volume do tronco de cone. Jesus, eu tenho pena de você. Porque o que é o tronco de cone? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que isso daqui é um reservatório que tem volume de 100 litros. E aqui nesse cone menor, você tem, sei lá, 20 litros. Se o volume todo é de 100 e aqui embaixo tem 20, qual o volume do tronco de cone? Todo mundo entende que o volume do tronco de cone seria uns 80, que é a diferença? Exatamente. Então, quem é, por exemplo, o volume do tronco de cone? É o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. E como é que a gente calcula esses dois volumes? Às vezes, simplesmente fazendo semelhança. E que semelhança é essa, prof? Fala comigo, eu vou falar. Olha só uma coisa. Esse cara aqui, ele tem uma determinada altura que eu vou chamar de Hzão. E esse cara aqui tem uma determinada altura que eu vou chamar de Hzinho, beleza? Esse cone grandão aqui, ele tem um raio que eu vou chamar de Rzão. E esse cara aqui tem um raio que eu vou chamar de Rzinho. Então, eu posso de cara falar o seguinte. Rzão está para Rzinho, assim como Hzão está para Hzinho. Isso daqui, ó, maravilha. Não tem problema nenhum ali. Sabe por quê? Porque nesse lado a gente tem, por exemplo, uma unidade chamada centímetro. E aqui eu também posso ter a mesma unidade chamada centímetro. Agora, se você pensar em outras coisas, como por exemplo, o volume, você vai falar assim, o raio do cone pequeno está para o raio do cone grande. Assim como o volume do cone pequeno está para o volume do cone grande. Aí você fala, essa é a melhor do mesmo jeito, né, prof? Claro que é. Só que nesse momento você está envolvendo uma grandeza linear e aqui uma grandeza cúbica. Se uma é grandeza linear e outra é grandeza cúbica, para que você possa igualar as unidades, você vem aqui e eleva esse cara ao cubo. Se fosse raio, se fosse altura, se fosse geratriz, não tem problema. Porque todas essas grandezas que eu falei agora, elas têm unidades lineares, centímetro, metro, decímetro. Então, para comparar com a grandeza volume, você tem que elevar ao cubo. Se a grandeza volume não fosse volume, fosse área, a gente teria que elevar ao quadrado. Beleza? Então, é isso daqui que às vezes mata muito rapidamente uma questão de cones, de tronco de cone, etc. A Vitória perguntou ali, mas quando ele só me dá o tronco, preciso da fórmula. Não, Vitória. Quando ele te dá o tronco, aí, olha só, a aula não é de tronco, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar. Vamos pensar aqui num tronco desse tamanho aqui, assim, ó. A gente tem um tronco aqui, tá? Aí, ele te dá a altura do tronco. Beleza? Te dá o raio da base maior, te dá o raio da base menor. Você fala assim, poxa, mas agora eu preciso da fórmula, né? Não, Vitória. Você precisa completar o cone, ó. Se você completar o cone, acabou. Olha o cone pequeno aqui surgindo. Olha o cone grande aqui surgindo. Pronto. Ah, mas vamos supor, né? Que ele te deu essa altura aqui valendo 10. Eu não tenho a altura do cone pequeno. Tem sim, Hzinho. Eu não tenho a altura do cone grande. Tem sim, 10 mais, Hzinho. Tá vendo? Então, pra tudo tem um jeitinho, Vitória. Basta que você pegue o tronco e construa o cone até ele ficar completinho. E você visualize onde tá o cone grande, onde tá o cone pequeno e onde tá o seu tronco. Tá legal? Eu acho que a gente falou as coisas mais importantes sobre comunes. E vamos pras questões que vocês pediram. Vocês não pediram muitas hoje. Vocês pediram, deixa eu ver aqui, 6 questões. E quando a gente acabar, certamente a gente vai acabar antes do horário. Aí vocês pedem mais e a gente faz mais. Show de bola? Todo mundo comigo aí? Todo mundo de mão dada? Bora? Vamos pras questões? Vamos nessa? Então, beleza, pessoal. Valeu aí. Olha, logo a primeira questão vocês pediram, né? É uma questão que vale muito a pena a gente fazer com calma. Pelo seguinte, ó. A região do plano limitada por um triângulo cujas medidas dos lados são respectivamente 3, 4 e 5 metros. Fala pra mim que triângulo é esse, por favor. Vou te beber a minha aguinha aqui. Fala aí. É o Pitagórico, né, Pedro? Exatamente. E ele fala que gira em torno do maior lado do triângulo, que é o 5. Qual o nome que a gente dá pra esse maior lado desse tipo de triângulo aí? Exatamente. E a galera que mais erra essa questão, pessoal, é a galera que não consegue visualizar o que é pra fazer. Tem gente que desenha esse triângulo assim, ó. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Tem gente que desenha assim. 3, 4, 5. Aí tem gente que desenha assim. Tá aqui, ó. 3, 4, 5. Ah, prof, não é a mesma coisa? A mesma coisa é um caminhão cheio de coreano. Olha aqui, ó. E tem gente que desenha assim. Gente, olha só. Eu sei que é o mesmo triângulo. Isso é só que, de repente, dependendo da maneira com que você desenha, fica mais fácil você imaginar a parte do gira em torno do maior lado. Cara, se você vai girar em torno do maior lado, você não pode fazer o cone assim, ó. Porque se você fizer o cone assim, você girou em cima do lado 3. Você não pode fazer o cone assim, ó. Porque aí você girou o cone em torno do lado 4. Você tem que construir o triângulo com a hipotenusa em pé. Aqui está a sua hipotenusa. Aqui está o seu cateto 4. E aqui está o seu cateto 3. Sei lá, ficou parecendo que os catetos são iguais, né? Deixa eu apagar ali. Ó, agora sim. Tá aqui, ó. Esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Aí você vai girar em torno desse lado maior. Esse pontinho aqui vem parar aqui do outro lado. E a gente vai ter a formação de uma figura que não é tão comum. Que figura é essa? São dois cones sobrepostos. Você conseguiu ver ali que a gente tem dois cones? Um cone lá em cima, pequenininho. E um cone aqui embaixo, com pedão. Todo mundo entendeu a minha figura? Beleza? Show. E o que ele quer? O volume desse troço. Então você tem que calcular o volume do cone de cima, o volume do cone de baixo, e somar os dois volumes. O que a gente precisa para calcular o volume de um cone? Do raio, da altura e só. Aí eu te pergunto. Ah, eu tenho 3, eu tenho 4. E isso aqui tudo mede 5. Hum, entendi. Então olha só. Vamos olhar para esse triângulo aqui embaixo, que eu não desenhei ele à toa. Tá certo? Olhando para o triângulo, esquece cone agora. Olhando para o triângulo, isso daqui é um cara que a gente chama de H, não é? Hum, entendi. Você lembra daquelas formulinhas? Nós tivemos aula disso. A H é igual a B vezes C. Que a gente viu que não precisava decorar essas coisas, que tudo era uma grande semelhança de triângulos. Numa semelhança como essa, a gente chega nessa formulinha aqui, ó. onde o A é 5, o H eu quero saber, e os dois catetos são 3 e 4. 12 sobre 5, isso aqui vai dar 2,4. 2,4 é essa altura aqui, galera. Se liga. Quem é essa altura lá no cone? Eu vou botar de outra cor. Vê se essa altura no cone não é esse cara aqui, de azul. Todo mundo concorda comigo? Aquela linha azul ali é o nosso 2,4. E quem é esse 2,4 do cone? Não vai ser o raio do cone? Tudo bem? Beleza? Vocês estão comigo? Sim, sim, sim. Valeu, valeu, valeu. Então a gente já achou o raio. Maravilha. Agora, eu preciso de um outro camarada aqui, ó. Eu vou colocar, sei lá, de uma outra. Vou colocar de roxinho. Eu preciso da altura do cone pequeno, que é esse pedacinho aqui, ó. E depois eu preciso da altura do cone grande, que é esse pedaço aqui. Se eu trouxer esses dois pedaços aqui para baixo, não é exatamente esse pedacinho aqui da esquerda e esse pedacinho aqui da direita. Lembrando lá de geometria plana, né, na parte de relações métricas, isso daqui é a projeção desse cateto. Isso daqui é a projeção desse cateto. Ou você faz semelhança para achar quem é esses pedacinhos aqui, ou você lembra que, é... Cadê? A gente pode fazer o seguinte, ó. B ao quadrado é igual a A vezes a sua projeção. Lembra dessa fórmula? B ao quadrado é igual a A, M. Mesmo que você não tenha decorado, você separa... A gente ensinou assim, lembra? Você separa os triângulos, aqui a gente tem três triângulos, né, o pequeno, o médio e o grandão. Separa, faz semelhança, e você vai acabar chegando nessa solução aqui, ó. 9 sobre 5 é esse pedacinho pequenininho. 9 sobre 5 é 1,8. Então, essa altura pequenininha aqui, ó, é 1,8. A altura grandona é o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Isso aqui vai dar 16 sobre 5, que é 3,2. Então, esse pedacinho aqui é 3,2. Agora, depois de tanta conta, assim, por isso que essa questão era tão grande, né, na verdade, a gente já conhece essa faculdade aqui como sendo uma questão, uma faculdade chata na matemática. Vamos calcular os dois volumes, ó. π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. E esse daqui é πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Beleza. Agora é a gente fazer continha, né? Aqui é metro cúbico. Metro cúbico não tem muita escapatória, né? Vamos ver aqui. Será que deixar em fração seria melhor? 12 quintos. Acho que em fração seria melhor, né? Esse 2,4 aqui, ó. Como 12 sobre 5. Bom. Vamos apagar ali, vamos deixar como fração. Botar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. 12 sobre 5 ao quadrado. 12 sobre 5 ao quadrado. Então vai ficar π. 2 ao quadrado é 144. 5 ao quadrado é 25. Aqui, 3 com 1,8. Se eu simplificar, vai dar 0,6. Aí, isso daqui, se eu dividir 144 por 25, vai dar... Isso aqui vai dar 5,76 vezes 0,6. Deu meio que na mesma, né? Vou ter que fazer essa conta de qualquer maneira. Só que... Ah, aqui tem sobre 15, né? Bom, não vou fazer conta, não. Vou deixar em fração, porque as alternativas ali embaixo, elas estão em fração, né? Então esse 0,6 ali, eu vou transformar em 6 sobre 10, por exemplo. Aí eu posso simplificar. Esse cara por 3 vai dar 2. Esse cara por 3... Aliás, por 2 vai dar 3. Por 2 vai dar 5. Aí agora sim. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 13 vai 1. 4. 432π sobre 125. Vamos ver esse aqui, ó. Vai dar π. 144 sobre 25. Esse 3,2 é 32 sobre 10. E aqui a gente ainda tem um 3 aqui, né? Bom. Esse 144 dá para dividir por 3. Vai ficar quanto? 3 vezes 4, 48. Aqui por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 5. Então ficou π vezes 48 vezes 16. Aí a prova já acabou, porque a gente já está aqui há um tempão. E aqui 125. Olha o tamanho da questão, né? 48 vezes 16. Vamos ver aqui. 48 com 4. 6 vezes 4, 24. 4, 28. E aqui 48. 8, 16. Vai 1, 7. Isso aqui dá 768π sobre 125. E a gente quer somar esses dois, né? Como tem o mesmo denominador, vai ser 4, 3, 2 mais 768. Todo mundo com o mesmo denominador. 2 mais 8 vai dar 10, vai 1. 6 com 1, 7. 7, 3, 10, vai 1. 7 com 1, 8. 8 com 4, 12. A soma ficou isso daqui, ó. Agora a gente vai poder simplificar, né? Eu separaria assim. 12 vezes 100 vezes π. Por quê? Porque o de baixo eu separaria assim, ó. 5 vezes 25. O 100 com 25 dá 4. Ah, como é que você descobriu isso, prof? Porque aqui termina em 0, 0. Se aqui termina em 0, 0, é múltiplo de 100. Múltiplo de 100 é múltiplo de 25, né? Então foi mais ou menos usando essa estratégia aí. Então, 4 vezes 12, 48 π sobre 5. Aí, deixa eu ver aqui. É, aí você fala assim, errei. Poxa vida, prof, errei. Não, filho, tu não errou, não. Olha pra letra B. Pega a letra B, que é 144 π sobre 15, e simplifica por 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 48 π sobre 5. A mesma coisa que a gente achou, tá vendo? Só que de sacanagem. Ele não simplificou, deixou o denominador 15. Então, a nossa resposta é a letra B. É, meu Deus. Eu fiquei falando, meu Deus, aqui, a resolução inteirinha. Porque eu conheço vocês, então eu sabia que vocês iam estar assim, meu Deus, que é isso, que questão é essa? Grande. Bem grande. E como vocês também já me conhecem, vamos lá. Vamos tentar tirar uma coisa positiva dessa questão gigantesca. O que a gente conseguiu revisar nessa questão gigantesca? A gente falou sobre fórmula de volume de cone. A gente falou sobre, aqui, ó. Relações métricas no triângulo retângulo. Semelhança. O que mais? A gente falou sobre rotação de sólidos, né? Sólido de rotação. O Enem adora fazer isso, adora rotacionar sólidos. Então, a gente falou bastante coisa, tá certo? Não sei quem pediu essa questão, mas todo mundo foi, todo mundo conseguiu entender. E aí a gente pode ir pra próxima. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu posso ajudar. Então, vamos que vamos. Mais umazinha aqui, ó. O valor da altura de um cilindro reto de raio R. Ah, eu já vou botar aqui, ó. Ele quer saber o valor da altura de um cilindro reto de raio R. Cujo volume é a soma dos volumes de sólidos 1 e 2 da figura. Então, o volume desse cara é πr² vezes a altura, que eu quero saber. E isso é a soma de dois volumes. Esse e esse. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o volume 1 aqui junto comigo. O volume 1, ele é dividido em duas partes. Primeira parte, segunda parte. Eu gostaria muito que essa aula fosse presencial, porque isso daqui mostrado no presencial é bem fácil de enxergar. Assim, online eu vou tentar. Isso daqui pode ser, por exemplo, um salame. Gosta de salame? Você gosta de salame? Quando você corta o salame com esse formato aqui, ó. Se você tivesse o salame ainda inteiro, ele seria uma coisa assim, ó. Concorda comigo? Como você cortou essa parte, eu gostaria que você visualizasse esse cilindro aqui, ó. Preto. Tá conseguindo visualizar esse cilindro preto? Como você cortou de uma ponta a outra, ele ficou metade cheio, metade vazio. Então, esse voluminho é dividido em duas partes. O volume do primeiro cilindro aqui embaixo, que tá completamente cheio, mais a metade do volume do cilindro de cima. Ok? Eu sei que tem uma fórmula pra cálculo de volume, nesses casos aí, tipo essa figura. Mas, de novo, eu não gosto de fórmulas, né? É muito fácil você visualizar se você montar esse cilindro preto aqui em cima. Como você cortou isso na diagonal, você cortou a metade dele. Então, o volume do cilindro de baixo é πr² vezes a altura. Aqui, a altura é a sobre 2. Como aqui é a sobre 2 e tudo é a, aqui em cima também é a sobre 2, né? Então, mais πr² vezes a sobre 2. Só que aqui eu tenho que dividir por 2, porque ele tá cortado ao meio, né? Então, se liga. Aqui, a gente tem πr²a sobre 2, mais πr²a sobre 4. Pra poder somar isso, esse número de baixo aqui tinha que ser 4, né? Então, o que a gente faz pra facilitar a nossa vida? Multiplica em cima e embaixo por 2. Aí, a parte de baixo vai virar 4 e a gente pode fazer a conta. Vai ficar 2πr²a mais πr²a, todo mundo sobre 4. Duas vezes isso. Mais uma vez isso, vai dar três vezes isso. Esse cara aqui é o volume 1, certo? Gabriela, como é que você sabe que cortou na metade? Uma dica muito interessante é o seguinte, vamos lá. Sabe tablete de manteiga? Sabe aqueles que é forrado no papel alumínio? Aquilo ali é na forma de um paralelepípedo, não é? Finge que aquilo ali é no formato cilíndrico, sacou? Agora, fecha o seu olho e tenta imaginar você colocando aquilo ali em cima da mesa. Agora, faz um corte na diagonal, de cima a baixo, mentalmente, e separa. Você concorda que você tem volumes iguais? Se você cortar na diagonal, consegue visualizar isso? É a mesma coisa, só que ao invés de você fazer isso com a manteiga, você vai fazer isso com um salame. Eu sei que o salame tem uma pontinha boleada e tudo, faz o seguinte, imagina se um salame em cima da mesa corta a pontinha de um lado, corta a pontinha de outro, você tem um grande cilindro. Agora, você vai pegar esse salame, um pedaço desse salame assim, cilíndrico, vai deixar em cima da mesa, e você vai cortar na diagonal, igual está feito ali no desenho. Afasta as duas partes. Você concorda que você vai ter cortado duas partes iguais? por você cortar na diagonal, sacou? Muito bom, Gabião, muito bom, muito bom. Então, pessoas, esse aqui é o volume 1, 3πr²a sobre 4, mais, agora vamos para o volume 2. Quem é o volume 2? É o volume do cilindro aqui de baixo, a πr² vezes a sobre 2, mais o volume do cone. Esse aqui é a sobre 2, então vai ser πr² vezes a sobre 2, sobre 3, porque o volume do cone é a área da base, vezes a altura, sobre 3. Aí, olha só de novo, a estratégia que a gente tem que usar para poder fazer conta com essas frações. Se aqui é 6 e aqui é 2, esse cara aqui, para virar 6, você multiplica ele por 3, se você multiplicou aqui por 3, multiplica em cima também. Aí, quem fica na parte de cima? 3πr²a, mais πr²a, sobre, todo mundo sobre 6. 3 coisas, mais uma coisa, vão dar 4 coisas. Show? Aí a gente tem isso daqui, eu posso até, se eu quiser simplificar agora, aqui o 4 e o 6, eu posso simplificar, vai dar 2πr²a, sobre 3, né? Esse é o volume 2 que eu vou colocar ali em cima, 2πr²a, sobre 3. Todo mundo nessa equação tem π, então eu posso simplificar o π de todo mundo. Todo mundo nessa equação tem r², então eu posso simplificar o r² de todo mundo. O que sobrou do lado do lado esquerdo? Exatamente o que eu queria saber. Do lado direito, o que sobrou? a sobre 4, mais 2a sobre 3. Lembrando uma estratégia de matemática básica, que a gente já falou várias vezes na aula, para somar frações com denominadores diferentes, é só multiplicar cruzado, 3 vezes a, o Pedro está ligado, 3 vezes a, 3a, 4 vezes 2a, dá 8a, sobre o produto deles, que é 4 vezes 3, 12. Maravilha, 11a sobre 12. Isso daqui deveria estar aqui em alguma letrinha. O que eu errei? Fala para mim também, o que eu esqueci? 3a sobre 4. Ah, é 3 aqui, obrigado. Mas vocês sabem que eu errei de propósito, só para ver quem ia estar atento, não é? Vocês sabem disso, não é? Vocês sabem que eu não errei, eu errei de propósito, justamente para vocês ficarem ligados e forçarem o pensamento, é isso. Justamente, lógico, perfeito. Obrigado, Tamiris. Maravilha. Foi, pessoas? Todo mundo junto aí? Todo mundo junto, todo mundo tranquilo? Vamos para uma próxima também? Vamos lá? Olha essa daqui, a medida da aresta da base quadrada de um prisma reto, base quadrada de um prisma reto, então, base quadrada significa que é um quadrado, tá aqui, pá, 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 pá,cę, a aresta da base que é isso, volta aí rapidinho, prof, voltei, tira a print aí, Pamiris. Por nada, tamo junto. A aresta da, a medida da aresta da base quadrada de um prisma reto é igual à medida do diâmetro da base de um cone reto. Cone reto, tá aqui, há, pá, 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 o diâmetro, 2R, não é? Então, A é igual a 2R. O enunciado falou isso. A altura do prisma é 5,5 centímetros maior que a altura do cone. Desculpa. Então, se eu chamar a altura do cone de H, aqui é H mais 5,5. Beleza. E o volume do cone? O volume do cone é igual a 1 sexto do volume desse prisma. Tá bom. Considerando o π igual a 3,1. Isso daqui é uma coisa que eu queria falar com vocês. A gente consegue saber, a gente consegue lembrar. Várias aproximações possíveis para o π. A mais legal e mais óbvia delas é o π igual a 3. Certo? Que é a mais legal da gente usar. Mas nem sempre é a mais útil para o problema. Eu já vi isso aqui. π igual a 3. π igual a 3,1. π igual a 3,14. Eu já vi π 3,14, 15, 14, 16. E eu já vi uma que eu não sei se vocês já viram. Que é 22 sobre 7. Alguém já viu essa daqui? De π igual a 22 sobre 7? É uma ótima aproximação para π quando você tem, por exemplo, um bagulho lá, 7π. Ué, 7π é aproximadamente 22, cara. Mas isso aí pouca gente conhece. Então, se o cara botou ali no enunciado para você usar uma aproximação igual a 3,1, cara, tu vai usar 3,1, tu não vai usar 3, não. Porque por algum motivo, o 3,1 vai dar um valor bonitinho. Mesmo que você não acredite no início, né? Enfim, ele quer saber a altura do prisma. Vamos lá. Qual é o volume do cone? π, r², vezes o hzinho sobre 3. Do outro lado, 1 sexto do volume do prisma, que é a área da base, é a área está ao quadrado, porque a base é quadrada, vezes a altura, que é h mais 5,5. Show. No lugar desse a, eu vou colocar 2r. Então, ó, π vezes r², vezes h. E esse 3 e esse 6 eu vou simplificá-lo. Então, esse 6 vai virar 2. Esse a² aqui vai virar 2r². E tem aqui um h mais 5,5. Show. Vou continuar. π, r², h. Aqui fica 1,5. 2r² é 4r². E eu estou fazendo com muita paciência. Esse 4 vai embora com esse 2, vai virar 2. Esse r² vai embora com esse r². Então, do lado de lá, sobrou π, h. Do lado de cá, só sobrou 2 dessa simplificação aqui, ó. Do 4 e do 2. Aí, a gente agora vai fazer uma distributiva. Vai ficar π, h é igual a 2h mais 5,5. Nesse exato momento, você pode substituir pelo que ele pediu. Vamos acreditar que substituir por 3,1 vai dar uma coisa legal. Ó, passou o 2h para o lado de lá. Quanto é 3,1h menos 2h, pessoal? Vai dar 1,1h, né? Uma casa decimal de um lado, uma casa decimal do outro, cademos. Então, virou 55 e 11. Isso aqui dá quanto? 5. Isso aqui é o hzinho. Mas o hzinho é a altura de quem? Do cone. Ele quer a altura do prisma. Então, a nossa resposta vai ser o hzinho mais 5,5, que dá 11,5. 2h mais 11. Isso, mais uma vez, eu errei ali só de propósito. Foi mal, pessoal. Desculpa, gente. 11 aqui, ó. Não tem nem mais graça falar isso. Então, aqui é 110, aqui vai dar 10, né? Porque aqui eu multipliquei por 10 para tirar essa casa decimal aqui, né? Então, aqui vai dar 10 mais 5,5. Vou apagar ali. Aqui, ó. 10 mais 5,5. Aí vai dar 15,5. Aqui, ó. Letra E. Letra E. Certo, pessoal. Isso. É isso. Eu não tinha visto aí o pessoal colocar 11. Foi mal. Foi no automático ali. Tudo bem? Tudo na paz? Arrasa a questão trabalhosa. Com um pouco mais detalhezinho, mais coisa para a gente prestar atenção. Foi, pessoal. Falem comigo aí se está tudo bem. Se alguém tem alguma dúvida, fala aí, fala aí, fala aí. Tudo certo? Então, vamos para essa 11 aqui, ó. Essa 11 aqui, da UFO, eu já fiz algumas vezes ela esse ano, né? Ela é da UFO, mas em se tratando de UFO, não é uma questão a nível muito difícil da UFO, né? Se fosse para o Enem, seria uma questão difícil do Enem. Mas para a UFO, não. Vocês conhecem a UFO, né? Melhor do que a UFO. Então, vamos lá. Um recipiente cônico utilizado em experiências de química deve ter duas marcas horizontais circulares. Uma situada a 1 centímetro do vértice, que é essa marca 1 aqui, marcando um certo volume Vzinho. Essa aqui, vou tirar dali, ó. Aqui, ó. Aqui o volume Vzinho. E outra marcando o dobro desse volume. Tá. Aqui é lá a marca 2. O dobro desse volume. Tá aqui. E esse carinha aqui tem 1 centímetro de altura. Tudo bem? E esse cara aqui tem H centímetro de altura. Repara que tudo que tem daqui para cima não interessa para a gente. Só interessa para a gente esse cone aqui. E esse cone aqui para baixo, certo? Eles são semelhantes. E o que a gente pode fazer? A altura do pequeno está para a altura do grande, assim como o volume do pequeno está para o volume do grande. Só que as alturas, elas têm que estar como? Ao cubo. Certo? Então, aqui vai ficar 1. O H ao cubo vai dar H3 aqui, ó. O Vzinho com o Vzinho vai embora. Aqui vai ficar 1 sobre 2. Se a gente multiplicar cruzado aqui, ó. Esse 3 vai para lá e vai virar raiz cúbica. Então, esse Hzinho aqui é a raiz cúbica de 2. Tudo bem? Falem comigo aí se deu para entender. Está tudo certinho. Eu vou criar uma outra. E se fosse? A questão já acabou. Agora vamos lá. Se fosse assim. Caiu aqui na estadual uma vez. Aqui não ri. Vinha um cone. Eu acho que a primeira questão desse sistema de qualificação. Por que tem que elevar a 3, tá, Milde? Se liga. Porque a gente está relacionando aqui, ó. A altura com o quê? Volume. Certo? Uma unidade de volume aqui é centímetro cúbico. Uma unidade de altura, centímetro. Olha para essa unidade e olha para essa unidade. Apesar de tudo ser centímetro, um é cúbico e o outro não é. Então, para a gente poder comparar, eu tenho que transformar esse cara que é centímetro simples em centímetro cúbico. Tudo bem? É por isso que a gente eleva o cubo ali à parte que está na altura. Seria a mesma coisa, o mesmo pensamento se fosse o raio. Está tudo bem? Beleza? Show. Galera, estava assim, ó. O enunciado dizia que esse cara aqui, ó. Estava numa determinada altura aqui, era metade da altura do gandão. Aí ele perguntava sobre esse volume aqui, ó. Aí ele queria saber o seguinte. Esse volume aqui de cima, quantas vezes maior ele é em relação a esse volume aqui de baixo? Isso aqui era um líquido. Aí ele perguntava assim, é... Quanto... Ó, quantas... Deixa eu formular melhor a pergunta, porque eu não estou lembrando qual é a pergunta. Mas perguntando pra vocês de uma maneira informal, quantas vezes maior é a parte vazia comparada à parte preenchida? Responde pra mim. Sabendo que aqui está na metade da altura do cunho. Quero ver se não é estadual aqui. Alguém? Não, olha só, não é. Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí? Olha aqui o que acontece. Quando a relação entre as alturas é uma metade da outra, quando a gente fizer H sobre H, isso aqui dá meio, né? Então, V sobre V, quando dá meio, a gente tem que levar isso aqui ao cubo, né? Porque a altura vai ter que ser elevada ao cubo. V sobre V é um oitavo. Tá certo? Então, se liga. Quando está na metade da altura, o volume pequeno é um oitavo do volume grandão. Aí, na letra A, quando a pergunta foi quantas vezes maior a parte vazia é em relação à parte preenchida, na letra A estava lá, oito vezes maior. Por que a resposta não é oito vezes maior? Eu já fiz metade da questão, agora eu quero que vocês concluam a questão. Vamos, gente, vamos lá. Vamos lá. Oito vezes seria em relação ao cone grande, Vitória, exatamente, e não a parte vazia. Então, agora que você manjou, responde. Vamos lá. Vai cair exatamente essa questão, mas nem vocês vão lembrar de mim. Se aqui é Vzinho, e a parte toda é oito Vzinho, porque é oito vezes maior, a parte de cima é sete Vzinho, né? Isso, Tamir, exatamente. Então, a resposta é sete vezes maior. Porque ele não perguntou em relação ao cone grande, ele perguntou em relação à parte vazia. Tá certo? Então, vocês vão lembrar de mim nessa daí. Show? Vamos lá, dá print aí, quem tem que dar print, para a gente poder ir para uma próxima. Vamos lá. Está aqui, ó. Deixa eu só trocar a cor da caneta. Corta-se uma circunferência de raio 4 centímetros. Corta-se uma circunferência de 4 centímetros, um setor circular de ângulo pi sobre 2 radianos, ou seja, 90 graus. Onde o ponto C é o centro da circunferência. Um cone circular reto é construindo a partir desse setor ao se juntar os raios CA e CB. Beleza. Quando eu juntar esses raios CA e CB, eu vou formar esse cone aqui, né? Beleza. Esse 4 que está aqui virou essa linha. Todo mundo consegue visualizar? Esse ponto C, ele está aqui, ó. Sim, sim. Maravilha, maravilha, maravilha. E o que a gente sabe? A gente sabe a altura? Não. A gente sabe o raio? Não. Mas a gente sabe uma coisa importante. Esse raio do cone aqui, ó, ele determina uma circunferência no cone de comprimento 2πr. Só que esse comprimento aqui, que a gente chamou de 2πr, antes de ser formado o cone, é o comprimento dessa linha aqui, ó, que vai do A até o B. Todo mundo concorda que aquela circunferência toda lá do cone é esse pedaço de circunferência aqui? Isso daqui, pessoal, se aqui é 90 graus, aqui é 270 graus, né? Então vai ser 270. Ou melhor, eu não vou nem me dar o trabalho de fazer essa conta, né? Se liga só. Se eu dividisse tudo aqui por 90, eu ficaria com 1, 2, 3, 4 pedaços. Essa circunferência aqui, que tem comprimento 2πr, sendo que o raio aqui é 4, né? O pedaço que a gente quer, que vai do A até o B, são 3 quartos dessa circunferência toda. Vou simplificar esse cara com esse cara. O comprimento disso aqui é 6π. É o comprimento dessa linha aqui, ó. 6π. E esse 6π, quando você juntou o ponto A com o ponto B, virou essa circunferência completa do cone. Aí eu vou simplificar o π com π. E o raio vai ser 3 centímetros. Então, ó. Aqui é 4. O raio é 3. E pra calcular a altura, é só a gente fazer pitágoras, né? Por que 3 quartos? Pedrão, vamos lá. Olha só. Circunferência. Se você divide ela em 4 pedaços, é porque esse pedaço aqui é 90, não é? Beleza? Esse pedacinho verde que tá aqui entre o A e o B, eu não quero. Esse pedacinho aqui, ó. Eu não quero. Mas eu quero esse pedaço todo que sobrou. Isso tudo que sobrou é 1, 2, 3 dos 4 pedacinhos. Por isso que eu botei 3 quartos. Joia? Beleza. Ah, vamos lá. Vamos fazer um pitágoras aqui nesse trianglinho, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui vai ficar 16, que é 4 ao quadrado. Esse 9, né? Vai pro lado de lá. E o meu H é raiz de 7. Jesus, é isso mesmo? Tem nada ali com raiz de 7 ali embaixo. Vamos lá. Tamires. Tamires e Vitória estão dizendo aí onde eu errei, onde eu errei agora. Aqui é 4. O raio é 3. 16. 16 menos 9 dá 7, né? Não, o arco AB foi cortado. Tá aqui, ó. Esse verdinho aqui, ele foi cortado. Ou não? Ele vai juntar o arco AB. Ah, não. Ele junta o arco AB, exatamente. Então, não são 3 quartos. É 1 quarto. É isso. É isso. Então, aqui é 1 quarto, exatamente. Então, aqui é 2π. Aqui é 2π. Então, raio é 1. 1. Então, aqui é 1 menos 1. Isso aqui vai dar 15. Isso. Isso, Pedro. Dá certo. É isso mesmo. Aí, o volume vai ser πr², ele que é o volume do cone, né? Vezes altura sobre 3. Isso aqui vai ficar raiz de 15π sobre 3. Tá aqui na letra C. É isso, João. É isso, é isso, é isso. Não, foi mal. Eu tava pegando essa parte de fora aqui. Tava interpretando completamente errado. Essa parte verdinha é justamente a que ele pega, não a que ele ignora. É isso. Show. Foi mal aí, pessoas. Tudo na paz? Relaxa, Giovana. Eu que tô pedindo que vocês ignorarem aí. Vamos pra essa 20. Essa 20 é a questão da UERJ. Depois eu vou até sugerir uma outra questão aqui de UERJ também, que tem a ver com essa daí, mas não fala de cone, não. Fala de cilindro, mas é uma questão muito interessante também, até pra ele. Olha só. Um funil com a forma de um cone circular reto é utilizado na passagem de óleo para um recipiente com a forma de cilindro circular reto. O funil e o recipiente possuem a mesma capacidade. Aí eu vou pra um OBS aqui. Já fiz esse OBS umas 30 vezes com vocês. Volume e capacidade. É a mesma coisa? Posso voltar sim, Agnes. Voltei. Oi? Beleza. Falei comigo então. Volume e capacidade. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Capacidade é o volume máximo que cabe em algum lugar. Uma coisa vai ter volume e capacidade se ela tiver como você colocar e tirar volume dela. Por exemplo, uma jarra de suco, um pet de refrigerante, uma piscina, etc. Uma pedra não é uma coisa que caiba coisas dentro dela, né? É uma pedra, um sólido. Sólido não tem capacidade. Sólido não tem volume apenas. Mas beleza. De acordo com o esquema, os eixos dos recipientes estão contidos no segmento TQ. Vai daqui até aqui. Perpendicular ao plano horizontal B. Tá, Miris? Vamos lá. O que eu falei sobre volume e capacidade, né? O que você não entendeu? Não é isso? Então, comigo. Quando você compra uma piscina, lá na embalagem da piscina está escrito que ela tem capacidade de 3.000 litros. Capacidade. Às vezes você vai encher ela até a boca. Você pode colocar metade do volume dela para poder brincar na piscina. Então você colocou 1.500 litros de volume. Mas a capacidade dela é 3.000 litros. Capacidade é o volume máximo. Beleza? Agora, uma pedra, não tem como você colocar ou tirar o volume dela, né? Então ela não tem capacidade máxima, capacidade mínima. Ela tem uma coisa só. Barra de ouro. Já caiu no vestibular. Barra de ouro na forma de um prisma trapezoidal. Você já viu no barra de ouro? Às vezes, né? No formato de um paralelopípedo. Em filme, né? Eu não acredito que ninguém tenha barra de ouro em casa. E se tiver, não conta pra ninguém, não. Se você viu em filme assim, a barra de ouro. A maioria tem o formato de um prisma com a base trapezoidal. Já caiu aquilo ali no Enem também. Mas era uma questão teórica pra você relacionar as grandezas, capacidade e volume. Exatamente isso que eu tô falando. Tá? Admita que o funil esteja completamente cheio do óleo a ser escoado para o recipiente cilíndrico vazio. Durante o escoamento, quando o nível do óleo estiver exatamente na metade da altura do funil... Galera, se isso aqui é metade da altura do funil... Eu dei um exemplo agora há pouco pra vocês. Falando que quando a altura estiver na metade... Quando Hzinho sobre Hzão for meio... Vzinho sobre Vzão... Vai ser um oitavo, não é? Isso. Se é um oitavo, presta bem atenção. Isso aqui ainda... Presta atenção. Isso aqui ainda está no cone. Se isso aqui ainda está no cone, quanto já entrou no reservatório cilíndrico? Vamos chamar o volume total de 8x. Ok? 8x. Quanto de volume já entrou no cilíndro? Fala pra mim. Opa, exatamente. Já entrou 7 oitavos, né? Já entrou aqui 7x. Por quê? Porque aqui ainda tem x, né? Um oitavo do volume total. Então, se o volume que deixa o cilíndro completo é 8x... E já tem dentro do cilíndro 7x... Caraca, o cilíndro está quase cheio? O cilíndro está na metade? Ou o cilíndro está pouco cheio? 7 oitavos do cilíndro não é muita coisa, pessoal. Então, qual das letras você marcaria? A, B, C, D. Qual das letras? Aqui está mais cheio, né? Você pode não ter função de desenho e tudo mais, mas, por exemplo, aqui é metade. Metade. Aqui é metade da metade. Se a gente supus que aqui era 8, olha só o que a gente poderia deduzir. Aqui é 2x, 2x, 2x. E isso tudo aqui seria mais 2x. Então, olha só. 2, 4, 6. Para dar 7 oitavos, teria que estar aqui em cima. Entendeu? Então, teria que ser essa letra A aqui, ó. Tá joia? Tudo bem, pessoas? Beleza? Quem tinha marcado aí a letra B para a Vitória, deu para entender, Vitória? Mas, deu para entender mesmo, Vitória? Show? Maravilha. Essa foi a última questão que vocês me pediram. Então, temos aqui a apostila. Estou com a apostila aberta aqui, ó. Podem pedir mais. Alguém tem mais questões aí para pedir? Pode pedir uma nota aqui. E vou montar agora para a gente fazer. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Se não tiver, eu vou catar a questão. Fala comigo aí. A Agnes pediu a 15. Enquanto eu vou pegando a 3, 9, 10. Eu gosto da Giovanna. 3, 9, 10. Já manda logo um monte. Vou pegar aqui. Vamos lá. 15, né? A 15 já está aqui na minha frente. Beleza? 11. Agora 3, 9, 10. A 10 está aqui. A 9 está aqui também. Ah, a 3. Eu sabia que alguém ia pedir essa 3. É impossível alguém não pedir essa 3. Vamos lá, gente. Então, temos aqui, ó. 15 minutos. Já ia riscar ali com a caneta. Vamos lá. São dados dois cones equiláteros. C1 e C2. Tais que a área total de C2 é o dobro da área total de C1. Então, a área total do cone 1 é o dobro da área total do cone 2. Beleza. Aliás, desculpa. A área total de C2 é o dobro da área total de C1. Foi o contrário. Aqui. E o raio da base de C1 é 3 centímetros. Então, raio 1, 3. Sabendo que em um cone... Olha só como ele foi fofo. Sabendo que em um cone equilátero, a geratriz é o dobro do raio da base. Ele deu o que ninguém daria. No Enem, por exemplo, se ele falasse dessa questão como cone equilátero, ele jamais falaria essa informação aqui. Porque você tem que saber que o cone equilátero, a geratriz é o dobro do raio. Certo? Então, vamos lá. A área total de um cone, como ele não fala nada se o cone é vazado, se o cone tem buraco, nem nada. A gente tem que considerar como sendo a área da base mais a área lateral. A área da base, πr². E a área lateral, 2πrg. Certo? Beleza. Só que como o cone é equilátero, a geratriz, a gente pode substituir por 2r, né? Então, aqui ficaria 2πr vezes 2r. 2 vezes 2, 4r vezes r, r². R². πr² mais 4πr² vai dar 5πr². Isso é a área total de um cone equilátero. Não é para decorar, né? A gente fez aqui e substituiu o geratriz por 2r. Então, a área total do cone 1, 5πr². Ele falou que o raio é 3. É igual ao dobro da área total de... Aliás, é o contrário. Aqui não é 3, não. 3 é o lado de lá. Isso aqui é 2. Aí, aqui vai ser a área total 5πr². Esse π e esse 5 aqui vão embora. Então, o raio ao quadrado aqui vai ser 2 vezes 9. A raiz de 9 dá 3. E o 2, esse aqui é o raio, 2, né? Ele quer saber o seguinte. O volume do cone 2. Bom, o cone 2 também é equilátero, né? Então, a geratriz dele também é 2 vezes o raio. Então, a geratriz dele vai ser 6 raiz de 2. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa calcular o volume do cone 2. E o volume do cone 2 é πr² vezes a altura sobre 3. Eu preciso da altura. Aí, a gente vai usar aquela relação do cone, que é a geratriz ao quadrado, é igual ao h² mais r². A geratriz é 6 raiz de 2. O h² é o que eu quero saber. mais o raio é 3 raiz de 2. Isso aqui vai dar 36 vezes 2. Isso aqui vai dar 9 vezes 2. Isso aqui vai dar 72 menos 18. Quanto dá isso? 60, 54, né? 54. Isso. Ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser raiz de 54. Quem é 54? É 9 vezes 6, né? Raiz de 9 é 3. Então, vai dar 3 raiz de 6. Essa é a nossa altura. Aí, a gente vai lá em cima agora para o volume e calcular o volume. πr² vezes a altura sobre 3. Esse 3 vai para com esse 3. Isso aqui vai dar 9 vezes 2, 18. Vai ficar 18π raiz de 6. Isso está aqui na letra D. Tudo bem, Agnes? Tu me disse aí a 15? De boa? Tudo bem? Maravilha. Agora, vamos para estar jogando aqui, ó. Eu só coloquei fora de ordem para estar jogando. Um cone reto está inscrito num cubo de aresta 8 centímetros. Se a altura do cone e o diâmetro de sua base têm medidas iguais, qual é a diferença entre as medidas de seus volumes? Considere que é igual a 3. Bom, a gente tem um cone inscrito num cubo de aresta 8. Então, vamos lá. Esse aqui é o cone. Está aqui. Beleza? Agora, deixa eu trocar a cor. Está escrito num cubo, né? Vou botar o cubo assim, ó. Está aqui. Está escrito. Todo mundo entendeu o desenho ali. Está pequenininho, mas deu para entender o desenho? Aí, o cubo tem aresta 8, né? Se o cubo tem aresta 8, isso daqui é a altura do cone, né? E se isso é um cubo, o diâmetro do cone é 8. Então, o raio do cone é 4, né? Aí, ele diz que a altura do cone e o diâmetro da sua base têm medidas iguais. Já sabemos disso. Ele está inscrito no cubo, né? Então, a gente já sabia disso. Qual é a diferença entre as medidas de seus volumes? Bom, o volume do cubo é 8 ao cubo, né? Que é 512. Menos o volume do cone. Que é pi. Ele mandou usar 3, né? Pi. R ao quadrado vezes a altura sobre 3. Simplifica isso com esse. Isso aqui vai dar 16 vezes 8. Isso aqui, 16 vezes 8, dá 128. Aí, vai dar 512 menos 128. Na hora de diminuir isso daqui, o que eu faço? Eu, sei lá, eu tiro... Eu somo duas unidades em cima, Eu somo duas unidades embaixo. Pronto. Então, aqui fica 4. 51 menos 13, dá 38. Dá 384. Letra C. Tudo bem? Ai, meu Deus. Tudo bem, Giovana? Foi? Quando a gente fala que um sólido está inscrito em outro, é porque todas as suas partes tangenciam as partes daquele que ele está dentro, né? Então, se eu falar para você que um cone está inscrito numa esfera, todas as suas arestas... Todas as suas arestas tangenciam, fazem parte da superfície da esfera. Se eu falar que um cubo está inscrito numa esfera, todos os seus vértices estão contidos na superfície da esfera. Tá beleza? Vamos para mais uma aqui, ó. O volume de uma tradicional casquinha de sorvete com o formato de um cone, feito a partir de um setor circular de 12 centímetros de raio. Olha só. 12, 12. Esse é um setor circular. Se eu juntar essa linha com essa linha aqui, vamos ter a casquinha de sorvete. Onde esse 12 é a giratriz. E esse setor circular aqui, ó, é essa circunferência completa. Só que aqui, esse camarada tem 120 graus. 120 graus é 1 terço de 360 graus. Ou seja, esse comprimento aqui é 1 terço de 2πr. Ok? Então, 3 com 12 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8π. Esse comprimento todo aqui, que é 2πr, onde esse r é o raio do cone, é igual a 8π. Todo mundo entendeu a comparação com esse comprimento do setor circular para esse comprimento da circunferência do cone? Essa relação que eu calculo um comprimento antes com um raio e depois eu transformo em um outro comprimento com um cone. Todo mundo entende essa relação? Essa relação entre esses dois comprimentos é a maneira com que a gente faz para deduzir a fórmula da área lateral do cone, tá? Então, aqui, simplificando o π, esse raio aqui vai dar 4. 4 centímetros. Se esse cara é 4 e a giratriz é 12, ó, eu consigo fazer um teorema de Pitágoras aqui, né? 12² é igual a 4² mais o H². Ele quer o quê? O volume. Eu entendi o raio como 12, Giovanni. É um setor circular de 12 centímetros de raio. Quando você junta esses dois papeizinhos, tenta olhar para a minha câmera aqui, ó. Vamos supor que o raio é isso aqui, tá? 12. E aqui também é 12. Eu vou fazer aqui para você ver. Muito rapidamente. Olha aqui, ó. Olha para a câmera. 12, 12. Está vendo aqui, ó? Quando eu vou juntar esses dois camaradas, vai formar um cone aqui, ó. Está vendo? Ó, formou um cone. Eu juntei esse 12 com esse 12 aqui, sacou? Aí formou uma circunferência completa no cone. Mas no setor circular não era uma circunferência completa. Só um pedacinho de uma circunferência. Aqui o raio é 12. No cone, o raio é da circunferência de baixo. Não tem nada a ver com 12. Então é por isso que aqui eu fiz esse comprimento como parte de uma circunferência grande, que eu não tenho ela toda, que o raio é 12. Aí se eu transformo no cone, esse 12, que é o raio, vira a geratriz do cone. Eu sei que é meio confuso isso, por isso que está tranquilo. Vamos lá. 144, podem perguntar à vontade, pelo amor de Deus. 144 menos 16. Vamos lá. Se eu tirar 10 aqui, 134. Então isso aqui dá 128, né? Beleza? 128 vai dar 8 raiz de 2, a nossa altura. E ele quer o quê? Ele quer o volume. O volume é πr² vezes essa altura, sobre 3. 16 vezes 3 vai dar... Vou botar aqui. Minha cabeça já não está funcionando mais. 48. Vamos 4. Isso aqui dá 12. 128 e raiz de 2, sobre 3. Aqui a letra A. Tudo bem? Show, show, show. Maravilha. Vamos lá. E essa questão 3 é uma das questões mais difíceis que a UER já fez. Eu vou até para o meu desenho ficar... Vamos botar assim. Vamos ver, eu vou querer desenhar. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Espera aí. Deixa eu ver se vai deixar eu desenhar isso. Deixa eu ver se eu tenho um desenho igual a esse. Não, mas eu vou tentar. Espera aí só um instantinho, pessoal. Eu quero fazer o desenho bonitinho para vocês. Vamos ver. Vamos ver. Vou pegar uma imagem aqui legal na internet para a gente poder botar aí. Isso. Saiu esse carinha aqui, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo está vendo aí na minha tela? Esse setor circular aqui. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos ler a questão e a gente vai entender. A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 centímetros. O cone tem raio 10 e a giratriz 60. Tá bom. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base. Dá uma volta completa em torno do cone até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P. Pessoal, esse daqui é o ponto A. Se você pegar esse 60 que é a giratriz, cortar o cone aqui e abrir o cone, vai 60 para um lado, 60 para o outro, e aqui também é o ponto A, concorda comigo? Todo mundo entendeu que do outro lado também é o ponto A. Essa planificação todo mundo visualizou. É importante, tá? Beleza. Agora, olha para a planificação. Eu posso sair do ponto A e dar uma volta e voltar para o mesmo ponto? Assim, não posso. Se eu quiser, eu posso. O problema é meu. Eu posso lá em cima, descer, até chegar no ponto A. Eu posso fazer o caminho que eu quiser. Porém, o problema falou que foi usado o caminho de menor comprimento. E normalmente, nós sabemos disso. A gente já estudou isso o ano inteiro. O menor comprimento entre dois pontos é sempre o quê? A menor distância entre dois pontos é sempre o quê? Fala para mim. Isso. Exatamente. Uma linha reta, né? Então, tá aqui, ó. A menor distância entre dois pontos é essa linha reta. E é aqui que a gente vai trabalhar. O quê que ele quer? Ele quer saber esse comprimento aqui, ó. Com a planificação, é possível calcular o menor comprimento. Ele quer esse comprimento. Aí, eu já te dou uma dica de amigo, assim, na moral. Esse cone, ele tem raio 10, né? Então, o comprimento da sua base é 2π vezes o raio, que é 20π, certo? Esse comprimento, que vai desse pontinho até esse ponto A aqui, tem comprimento 20π. O que é o comprimento lá da circunferência do cone, né? Só que esse cara tem um determinado ângulo, que eu ainda não sei qual é. E o comprimento do setor circular, agora esquece o cone. O comprimento do setor circular, como é que a gente calcula? É o ângulo sobre 360 vezes 2πr. É assim que a gente calcula o comprimento de um setor circular. Esse zerinho vai embora com esse zerinho. Esse 2π vai embora com esse 2π. 360 com 60 dá 60. Aliás, 360 com 6, né? Dá 60. Esse 60 vai pra lá multiplicando. E eu achei o meu teto. Olha só que legal. O teto é 60 graus. Aí, eu quero ver, realmente, quem tá aí prestando atenção e quem pode responder ao chat nesse momento. Se a gente acabou de calcular esse cara aqui valendo 60 graus, sem fazer conta, me diz qual é o comprimento dessa linha aqui, que vai de A até A. 60, não é? Porque esse triângulo que a gente tá vendo aqui é um triângulo equilátero, cara. Porque se ele já era exósceles, os ângulos da base são iguais. Se o ângulo lá de cima é 60, faltam 120 graus pra chegar a 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. 120 dividido por 2 dá 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 aqui, 60 aqui, 60 ali, 60 e tudo quanto é lugar. Tudo bem? Então, a resposta aqui é 60. Bom, fala comigo, pessoas. Tudo bem? Tudo de boa? Rapaz? Beleza. Pessoal, desculpa aí a pouca falta de atenção, desculpa aí a voz e tudo mais. Eu tenho estado um pouco doente, venho, fiquei internado no hospital semana passada, não é por isso que eu dei uma sumida aí, tá? Então, desculpa qualquer coisa, se vocês precisarem de qualquer parada, tem meu canal do YouTube, tem meu Instagram, tem a Maria aí que ajuda a gente absurdamente, tem o pessoal da Estatera, é só mandar pergunta que eu ajudo do jeito que eu puder, tá bom? Então, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, saúde pra vocês e a gente se vê. Valeu, galera. Grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo. Valeu, Maria.